É um controle mais simples, mas também a gente vem fazendo aí na faixa preta, tá? Então, mesmo esquema lá, tô na seatbelt, só que agora a minha mão da axila, em vez de dominar o punho, ela vai dominar a lapela oposta, tá? Minha mão esquerda vai dominar a lapela direita, levanta o tronco lá. No meio do peito dele aqui, ó, a minha mão da axila vai dominar a lapela oposta, a lapela cruzada, tá? Ah, então, tô lá no seatbelt, minha mão da axila dominou a gola cruzada, e a minha mão que tá por cima do ombro, eu vou vir com os quatro dedos aqui, ó, vou usar de alça o kimono dele. Automaticamente eu tô dominando a mesma lapela, só que uma mais em cima e a outra mais embaixo, tá? Eu vou dominar de alça aqui a nuca dele, ó, levanta o tronco lá. Então, ó, uma mão tá dominando o meio do peito, a lapela oposta, a outra mão tô usando de alça os quatro dedos pra dentro da gola da nuca, beleza? Agora eu vou atacar as costas dele, vou atacar as costas do adversário. Como é que eu vou fazer pra atacar as costas do adversário? Geralmente o cara aqui nessa situação de perigo fica bem fechado, né? Eu vou dar um pisão com a minha perna esquerda no chão. E a minha perna direita, os iniciantes que talvez ainda tenham um pouco de dificuldade pra fazer o movimento, não tem problema parar a perna no chão. Mas o ideal é que a minha perna direita, ela não encoste no chão, ela saia direto pro gancho, tá? A minha perna esquerda que eu vou ter de base no chão. Então a minha perna esquerda eu vou pisar, eu vou dar uma pequena levantada no cabelinho e eu vou bater o meu gancho direito. Só que quando eu bato o gancho direito eu não posso fazer isso, ó. Os iniciantes que talvez ainda não consigam, não tem problema, até você conseguir trabalhar a posição correta. Mas o ideal é essa perna sair direto pro gancho, tá? Então ó, eu vou pisar, eu vou levantar, ó, bato esse gancho. Bati esse gancho, a minha mão sai da nuca, vem pra frente do rosto, trava o punho, bota o segundo gancho. Tá? Então de novo. Gola cruzada, gola oposta, minha mão esquerda vai dominar a gola direita, minha mão que tá por cima do ombro eu vou usar de alça, pegada aqui, ó, com os quatro dedos pra dentro da nuca dele. Vou usar essa pegada de alça aqui, ó. Automaticamente eu tô dominando a mesma lapela, só que uma mais embaixo e a outra mais em cima. Tá? Eu vou dar um pisão do lado esquerdo, levantando um pouquinho o tronco dele, não é pra erguer o cara, não é pra fazer isso, tá? É só um pouquinho. Só pra tirar o espaço pra mim poder bater a perna. Muitas vezes vai acontecer até de eu bater a perna engolindo esse braço. Engolindo o braço dele direito. E que nem eu falei, o ideal é você, o seu gancho direito, ir direto. É você não parar no chão. O ideal é você não fazer isso. Tá? O ideal é você pisar, levantou e bate. Tá? Muitas vezes, ó, você até engole o braço. Tá? Puxo ele. Um. Beleza? Então de novo. Bem simples. Pegada da axila vai dominar a gola oposta. Quatro dedos na nuca. Vou pisar do lado oposto e vou levantar um pouquinho o tronco dele, batendo o meu gancho direito. Como eu falei, o ideal é que ele venha direto. Não pare no chão. Então, ó, pisou. Bato o meu gancho. Bati o gancho. Travo o punho, boto o segundo. Tá com o braço engolido lá. Ele não tem mais esse braço pra defender. Tô dominando o punho. Então aqui é só atacar. Tranquilo, galera? Essa é bem simples, né? Tranquilo? Bora lá. Opa!